Música Fala gente, tudo bom? Professor Dili de Boa A gente vai falar um pouco do passe E hoje a gente fechou? Passe Fazendo um educativozinho Pra começar A gente vai fazer o que? Vai dar um passo pra frente Simulou o arremesso Voltou Foi E vai Lembrando que sempre volta pro meio No meio Arremessa Voltou Arremessa Voltou Fechou Depois pode ir acelerando E vamos que vamos Demorou? Três vezes Trinta repetições Quinze com cada pedra Depois A gente vai fazer um desafiozinho Desafio De passe Passe ou arremesso Eu no caso Veio Veio Jogou Fechou? Agora com o braço Faz três de dez Errou Volta Volta Desvenício E assim a gente vai Tchau 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 Tchau